E sanitização no Hospital São Vicente de Paulo Muito obrigado aí Maurício pela confiança E lembrando que o primeiro serviço não é que semanalmente nós vamos fazer Isso aí, muito bem Estouros contra o covilho Serviço de sanitização no Hospital São Vicente de Paula Muito obrigado Maurício pela confiança Lembrando que este é o primeiro serviço Como vamos fazer semanalmente é o primeiro Muito obrigado pela confiança Maurício E aí E aí E aí E aí E aí